Oi pessoal, tudo bem? Hoje é mais um game pra você! E hoje é uma corrida, uma pergunta, uma corrida de perguntas. Circus Baby. Acho que é essa. Eu acho que é esse. Aí. Foi? Você perdeu. Eu perdi? Cada hora que você erra, você perde um pouquinho de vida. Sério? Eu perdi sua vida. E esse aqui? Porque eu morri. Já comecei muito bem. Né? Muito ótimo! Ah, eu vi uma menininha correndo. Pera, ó. Pera, Laura, vamos ver aqui, ó. Democratic Republic... Ah, tá, obrigada, Laura. Eu misturo os idiomas porque eu viajo muito e eu acabo. O que é isso aqui? Acho que... Robert Fly. Acho que é essa aqui. Vixi, acertou? Ah, você viu alguém passando aí, né? Não. Shadow? É esse aqui, ó. Será? É. Moltres. Gente, o que é isso? Que coisa difícil. Morri já, é o outro lado. Herpy? Herpy. É esse? É, foi. É a vaca. Tamarilho. Deve ser tamarindo, será? Tretomot. Tômoto. Tômoto. Tudo errado. Indonésia. Eita, qual que é a da Indonésia? Laura? Acho que é. Será que é essa? Morri. Não. A Laura tinha acertado, né? Eu não sei. Morri. O que aconteceu? Meu Deus. Todo mundo morreu. Acabou. Ah, então tá. Não chegamos ao final. Só essa amiga aqui, ó. Muito esperta ela. A única. A única. Vamos seguir ela. Bora. Vamos ficar aqui na porta pra esperar. A Laura. Ah, aqui vem o nome de tudo. Se você decorar, você consegue ir passando. Ah, então é isso. Mas quem disse que eu consigo decorar tudo isso? É, então é aqui que tá. O segredo, Laura. Então, o segredo é seguir as amigas. Começou. Cadê você, Laura? Tô aqui. Vamos. Gol. Ixi, Maria. Gol pra cá. A amiga foi esperta. Vamos dar a menina esperta. Gol pra cá. Será que ela tirou foto das coisas? Tarântula. Tarântula é essa. Essa. Mas ela tá indo tão direto. É como se ela soubesse o inglês, sabe? Hã? Ela é em inglês. Ela é em inglês? É. Butterfly. Ah, mas butterfly, né, Laura? Abelha, né? Bee. Cadê você, Laura? Tô aqui na frente. Why? Seguindo uma amiga aqui. Eita, esse aqui é difícil, hein? Não sabia que grila era esse número. Fruitfly? Agora eu não sei. Peel bug. O que que é se... Só... Peach? Burn it. Deve ser... Isso aqui, não? É. Centopeia. Isso aqui, vem. Eu tô com a metade da vida, mãe. Da vida? Aham. Se você morre uma vez, já era. Então você tem que tentar. Darkling bee. Eu acho que é esse. É? Aham. Solitary bee. É esse aqui, tipo uma abelha. É esse aqui. Ó! Olha ela! Bilingue, hein? Ixi. Nice. Menina, foi aqui. Foi? É esse. Eu não sabia mesmo, não. Mosquito. Será que mosquito é... É esse aqui, esse nojento aqui. Hornet. É. É certo? É. Não! Não! Ô, meu Deus. Quase morreu. Agora nenhum. Water. Ah, esse aqui, ó. É de água. Ele fica em pé em cima da água. White fly. Eita, nós. E agora? Ih, acabou. Tá nós, amigas. Não chegamos no final. É difícil, hein? É impossível, no caso. Ah, olha aqui. Não, a gente seleciona aqui, ó. Enquanto tá aqui, a gente pode selecionar coisas. Vamos selecionar aqui, ó. Desenhos do Mickey, ó. Ah, sim. Vamos. Vamos selecionar esse. Aqui, amigos. Aqui. Venham aqui, por favor. Aqui. Mas eu tenho mais duas aqui. Será? No outro tem menos? Será que conta? Ai, Tomara. Ah! Tomara, Tomara! Não, eu vou saber. Eu acho que é isso. A gente seleciona. Ah. Ah, Mojo Jojo. É esse. Mojo Mojo. Pô, pai, esse. Vem, que agora eu sei. O Barney, esse. Agora você sabe. Eita, agora eu sei. Esse. Esse, eu não sei. E agora? E agora? E agora? Hum. Esse. Quem acertou? Eu. Aham. Ed. Eita, esse. George Jackson. Esse. É só... Ai, Coyote, esse. Vem. Wine de Pool. Esse. Buttercup. Goof. Esse. Não. Ai, não. Errei. Fred Jones. Esse. Garfield. Esse. Ai, meu Deus. Deve ser essa. Fred Flintstone. Esse. Nossa, é difícil. Sabia, porque se você vier sozinho, você não vai saber. Goof. É o pateta. Donald Duck. Ai, agora, Laura. É agora. É... Não, não vou rir, não. Tá as mania. Hum... Esse. Ai, meu Deus. Eu vou chegar no final, Laura. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá todo mundo seguindo, você sabe, né? Sério? Uhum. Sério? Uhum. Meu Deus. Eu cheguei no final. Ah! Ai, meu Deus. Eu não vou chegar no final. Eu sabia. Empolgante. Eu pensei que eu gostei primeiro. Sério? Olha lá. Uhum. Eu acho que agora a gente precisa ver. Olha. Vamos ver. Vamos escolher outro tema. Vamos escolher. Vamos escolher outro tema. Ah, vamos escolher. Pig, 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 pig. Pig é difícil, Laura. Dog. Cachorros. Aqui, ó. Mas eu não sei, Laura. Pixar. É aqui, ó. Filme. Vem cá. Aqui, Laura. Isso. Fica aí. Filmes. Ai, tem de toys também, brinquedos. Ai, depois vamos de toys. No primeiro, vamos de filmes. Vamos ver se a gente tá pra testar os nossos conhecimentos de filmes. Sim. Os outros estavam muito difíceis de animais, de insetos. Tem de all, que é países. Esse é bom. Eu já aprendi. Ai, mas não é. É mais ou menos. É bom confiar, né? Confia. Eu sou um moleque doido. Art. Art. Morri já. Errei. Ah, também. Marlin. E aí, a menina tá acertando ou não? Tá ou não? Tá. Dot. Mas se ela morrer, se ela perder metade da vida, eu morro. Bailey. Witch. Ai, acabei de ir de mal aqui. Qual que é o Flink? É o... Flink é esse aí. É o Anderson. Squish. Russell. Russell. É esse. Vem. Charles. É esse. Miguel. É esse. Miguel é esse. Hooper. É esse. Hooper é esse. Gil. Gil. Ai, meu Deus. E agora? Não sei. É esse. Deu certo. Aham. Luca. O Luca. O Luca. É o Tubarão. Bruce. Morri. Não, mãe. Eu morei. Oh, meu Deus. Quem que é o Dot? Ah. Isso me irrita. Fomos mal. Fomos mal. Sabemos nada disso, Laura. Animais, não. Disney, 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 Disney. Vamos gostar disso. Não, vamos animais. Animais é mais fácil. Disney, 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 Disney. Não, Disney, Disney. Tá, depois animais. Disney. Depois vai ser animais. Tá, primeiro Disney. Gente, vocês acham que vocês acertariam ou não? Porque olha a nossa. É porque também, né? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Meu Deus. Os amigos estão sabendo mais que nós, Laura. É porque, né? É terrorzinho. É terror? Que isso? É, de terror. Eu não conheço nada disso? Ah, é porque não foi Disney. Eu falei, uai, cadê a Disney aqui, gente? Cadê a Disney aqui? O que que aconteceu aqui? Cadê a Disney? Eu tô na Disney errada! Eu tô presa. Acho que é esse. Eu nunca vi nenhum bicho desse. Eu também nunca vi isso. Da onde é isso, gente? Alguém já viu isso? Meu Deus. E aí, amor? Meu Deus. Morreu. Que difícil, hein? Uhum. Tô seguindo os amigos aqui. Tá seguindo? Tá dando certo? Tá. Ah, morri. Mãe, o próximo vai ser... Morri também. Nossa, que difícil! O próximo vai ser animal. É, eles escolheram um negócio muito difícil. Foi você que escolheu. Não, eu escolhi Disney, gente. Disney? Disney. Disney. Então, vamos. Porque agora todo mundo decidiu a Disney. Né? Agora. Agora todo mundo quer a Disney, né? Disney agora. Aqui. Stitch. Ah, nossa, eu consegui, Laura. Magic Mirror. Não, é errado. Ai, mãe! Aladinho. Minnie. Ah, tá fácil, Laura, pra cá. Ah, pelo amor de Deus. Lilo é a menina de lá. Nala. Ah, tá bem fácil, Laura. Morri. Morri. Ai! Eu já sabia. Eu pedi a morrer. Ai, gente. Ó, se vocês gostam desse tipo de game, já deixa muito like aí, gente. Porque não é lago, era Iago o nome do menino. Já deixa muito comentário aí, se inscreve no canal. O que? Ah, acabei de morrer. Uai, cada uma foi pra um lado. Qual que eu escolho? Não sei. Ah, é isso. Vai, menina. Ai, meu Deus. E agora? Mulan. Ursula. Ah, tá fácil, Laura. É só prestar atenção. É só não querer correr. Já passou pelo Ariel, né? Sven, Olaf, Ki, Jalim. Errou! Agora, desisto! Animals, 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 animals. Tá bom, vai. Aqui, aqui, gente. Vem cá. Vem cá. É. Tá marcando lá no alto. Aqui, vai, vai, menina. Vem cá, menina. Ai, ai, não. Tá bom, se nós duas estamos aqui, vai dar certo. Vai, 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 vai. Falta dois. Animals, 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 animals. Animals, 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 animals. Deu certo. Bora. Vamos. Agora a gente vai, hein, Laura. Só que tem que saber inglês. Ah, de novo não. Não gosto desse. Não, é péssimo esse. Não entendo nada disso. Bora chutar. Bora morrer. Ah, morri. Morri também. Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É bem legal esse aqui. Só que tem que contar com a boa vontade dos amigos, não é mesmo? E saber inglês. Saber inglês também, porque tem as coisas estranhas, né? Mas é legal pra treinar inglês também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Super beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. É quase um trabalhinho, né, Laura? Segue os dias nos comentários. Ah. Ah. Ah.